E aí minha gente, vim mostrar um cantinho lindo que eu transformei aqui, inclusive tem uma cristaleira. Bora lá que eu quero mostrar pra vocês. Só pra vocês entenderem, essa cristaleira eu comprei por 200 reais no aplicativo de usados. Então ele é de segunda mão, ele era assim branco, bem sem graça. E eu vou transformar ele e esse cantinho todo pra vocês. Se você não me conhece, eu sou Raissa Soares, eu sou designer de interiores. E aqui eu dou dica de decoração, de faça você mesma de jeito bem descomplicado, bem fácil, enquanto eu decoro a minha casa. Então vamos lá pra mais uma transformação. Então, eu comecei fazendo o desenho da pintura que eu quero fazer aqui, que vai ser um arco. Então, uma das mãos eu fixo num ponto e com a outra eu venho com o lápis preso no barbante. Vou fazendo um semicírculo, sabe? E aí eu desço com a reta nas duas pontas. Depois eu venho com a fita crepe. Essa parte arredondada é mais trabalhosa, você tem que fazer bem devagarzinho. Então eu fui fazendo com pedaços de fita crepe, né? Como eu falei. O Ricardo passou ali e deu um olá. Mas não veio ajudar a pintar. Vocês estão de prova. Aí eu fui descendo, né? Também passei embaixo, que não dá pra vocês verem. E essa aqui é a tinta que eu vou usar pra fazer a pintura aqui da parede, tá? É um tom de terracota, muito lindo. E eu vou deixar o nome da tinta no comentário fixado, tá? Dá uma olhadinha lá depois. Aqui eu tô pintando os cantos, mas antes eu passei uma tinta branca, tá? Pra essa tinta ela não escorrer pra baixo e quando eu tirar a fita crepe vai ficar bem retinho. Depois eu fiz a pintura geral. Eu tô usando um rolo de pelo, mas ele é um tamanho médio, porque eu não gosto de usar aqueles grandes, porque pega muita tinta. Então pra render bem, eu gosto de usar essa do tamanho médio. E depois eu trouxe a minha cristaleira, a nossa protagonista, que é ela que a gente vai trabalhar nesse vídeo, né? E uma pausa para o momento satisfatório. Pronto, vamos lá. Eu comecei tirando os puxadores, que são aqueles de plástico, pra gente poder trabalhar aqui na cristaleira. E aí eu passei massa pra madeira, tá? Pra gente fechar esses furinhos, porque os puxadores novos, eles não coincidem com esses furinhos que tinham antes. Então eu passo a massa, depois de secar, eu venho com a lixa. E essa é a cor que eu escolhi pra cristaleira. É um tom de verde, mas que dependendo da luz, ele fica meio azulado, às vezes parece meio cinza, né? Vamos ver o resultado final depois. Então, ela é uma tinta epóxi, gente. É uma tinta epóxi, base de água. Eu não lixo antes, porque ela realmente tem uma fixação muito boa. Ela é aquela tinta usada pra pintar azulejo, sabe? Então a primeira camada eu faço ela bem fininha, que aí serve como se fosse um primer. Pelo menos é isso que eu percebo. E aí as outras camadas, vem uma tinta mais grossa mesmo. Nesse caso aqui, eu precisei fazer três camadas. Então essa tinta é a que eu sempre uso, tanto pra MDF, MDP, sabe? Esses móveis que tem essa película, né? E não que é uma pintura, nem que é madeira natural. Então eu não pintei a parte interna, porque a minha ideia era adesivar. Minha gente, deixa eu mostrar o estado que estamos aqui. Já está prontinha pra finalizar. Eu apliquei o adesivo, que vocês vão ver agora, ó. Que foi isso que eu tinha idealizado. Mas aí dá uma trabalhinha pra aplicar. Eu tive uma outra ideia enquanto estava gravando. E aí eu já corri pra fazer o pedido. E o Uber tá chegando já já. O material que eu vou usar pra substituir. Não vai ser mais o adesivo. Eu vou só pintar essa partezinha, ó, que tá velha. Que eu não tenho essa pecinha pra trocar. Aí eu vou pintar ela de branco. Pra disfarçar. Vou aplicar o material que já vai chegar. E também chegaram as pilhas que eu pedi. Que vocês vão ver que eu vou colocar isso daqui, ó. Que é um LED. Que você coloca na dobradiça. Pra poder iluminar a cristaleira. Eu resolvi comprar essa tela emborrachada. Que é antiderrapante. Ela é muito usada pra colocar dentro de armário. Tem gente que faz tapete antiderrapante. Eu paguei R$60,00 em 1,5m. E ele tem 1,20m já de largura. Essa medida que ele vem. E aí eu cortei. Pra poder encaixar na moldura interna da porta. E colei com cola instantânea mesmo. Que vai colar super bem. Então, eu tinha tirado a porta. Vocês não viram, né? Pra poder pintar. Que eu vi que era melhor assim. Então, já aproveitei e instalei a telinha. E agora, eu re-instalei a porta, né? E depois que eu passei a cola. Eu coloquei uma fita crepe. Só pra ficar ali no lugar. Depois eu tirei, como vocês estão vendo. E agora eu vou furar a cristaleira. Pros novos puxadores, né? Esses puxadores que eu tô instalando, eles são de metal. Que eu acho que dá uma valorizada pro móvel, sabe? Eles têm esse tom de ouro envelhecido. Eu comprei no AliExpress. Faz muito tempo que eu tenho. Então, os links deles não funcionam mais. E aí, deixa eu te mostrar esse LED que eu achei na internet. Eu achei na Shein. Vou deixar também o link pra vocês. Que eu tô legal hoje. Vou deixar o link aqui. Vocês podem procurar na descrição do vídeo. Ou no comentário fixado, tá? Ele é muito tranquilo. Só que você tem que usar aquela pilha. Que eu falei pra vocês. Que ela tem um tamanho um pouco diferente. Mas vocês vão encontrar tanto na internet quanto em lojas de material de construção. E vai uma pilha pra cada um desses LEDs. Se vocês quiserem mais informação. Quiserem que eu faça um vídeo mais detalhado. Deixa aqui nos comentários que depois eu volto, certo? Já tá quase tudo pronto aqui. Mas eu resolvi fazer uma coisa que eu já fiz numa parte da sala. Eu não tinha feito aqui. Que é pintar o rejunte. Que eu já fiz lá no início da sala. E faltou essa parte aqui. Antes eu tinha o rejunte original mesmo. Ele é bem escuro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Que é esse aqui, ó. Que é pretinho. Só que a gente passou a massa acrílica. Que ela foi sujando. Ela suja muito rápido. Aí eu resolvi pintar aqui. Que isso resolve bastante. Assim, eu já fiz ali no início. Como eu falei pra vocês. E eu gostei muito. Quero fazer assim na casa toda, sabe? Aí eu tô fazendo uns pouquinhos. E como eu vou gravar aqui. Pra ficar bonitinho essa parte. Pelo menos na filmagem. Aí eu vou aproveitar agora pra fazer esse rolê. Gente, eu vou pintar aqui o rejunte. Usando tinta epóxi. A mesma tinta que eu usei no móvel, sabe? É ela que eu uso. Pra poder pintar os rejuntos aqui de casa. Eu vou pintando assim com um pincelzinho. Mesmo que eu já testei de várias formas. Esse é o jeito que eu mais gosto. Então eu pinto e vou tirando os excessos com um paninho úmido. Ou com uma esponjinha. Ou às vezes eu deixo até secar e tiro o estilete. Gente, eu amo fazer isso. Pra mim é terapêutico. Juro vocês. Às vezes eu tô estressada. E o que eu vou fazer? Vou ler um livro? Vou mexer na internet? Não. Eu vou pintar rejunte. Então, minha gente. Tô terminando aqui o projeto. Falta fazer a decoração. Vou colocar um quadro aqui. Como eu vou furar a parede, eu vou testar isso aqui. Que a gente achou que é um coletor de pó. Pra não sujar, né? Porque eu tô limpando aqui. E aí eu vou fazer o teste. Vou até mostrar pra vocês. Aproveitar. Pronto. Agora eu já comecei a decorar pendurando o quadro. E coloquei os outros acessórios. Mas eu não vou mostrar. Porque eu quero que você tenha um impacto desse antes e depois. E aí, minha gente. De 0 a 10. Qual a nota que vocês dão pra esse projeto? Vocês sabem que eu adoro ter esse retorno de vocês. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cola aqui que sempre tem muita transformação. Inclusive, já tô planejando várias coisas aqui pra casa. Então já fica de olho aqui que vai vir mais vídeos de transformação, tá? Então é isso. Um cheiro. Eu te vejo no próximo vídeo.